Foi com muita comissão e agradecimentos que a comunidade se despediu da embaixadora Fátima Veiga. A diplomata não falou do seu novo destino diplomático, mas a França estava na mente de vários intervenientes. Estes momentos têm sido realmente, como eu disse, há bocado de muita emoção e às vezes há um nó na garganta. Não há um nó na garganta e a gente nem consegue expressar aquilo que vai na alma. Porque, como eu disse, realmente encontrei essa comunidade de braços abertos, receberam-me de braços abertos e continuaram a apoiar. Até agora tenho-me apoiado nos meus propósitos, na minha agenda. Seja aqui, seja noutros estados, tenho encontrado sempre a maior abertura, o maior carinho, a maior hospitalidade, o respeito e parceria. Porque, se não a parceria, por mais que o embaixador tenha boa vontade, esteja imbuído de tanta determinação de tudo fazer, mas não irá muito longe, porque tem que ter uma parceria da comunidade. Porque, afinal de contas, é para isso que nós trabalhamos, não é? Estamos aqui ao serviço do Estado de Cabo Verde, estamos aqui ao serviço dos interesses da nação caberdiana. E é bom que haja um trabalho de time, um trabalho de equipa. E eu acho que tenho conseguido mobilizar a comunidade para esse tipo de trabalho. Da maneira que eu sinto-me reconfortada por essa demonstração de carinho. Vieram pessoas de vários estados e todos deram mão para que hoje eu me sentisse querida. Realmente é assim que me senti, senti querida, senti-me como uma amiga, não só como embaixadora, mas, sobretudo, como uma amiga em cada uma das pessoas que cá esteve. Realmente foi uma amiga, foi uma amiga que encontrei, um amigo, um amigo. E é assim mesmo que eu quero, esse sentimento de amizade profunda, esse sentimento de carinho, de parceria, eu diria mesmo de cumplicidade. Que eu quero levar e que eu levarei comigo, lá onde estiver em Cabo Verde ou noutras paragens. É assim que eu vou me sentir. E eu tenho uma responsabilidade muito grande, não é? Tenho uma responsabilidade muito grande de continuar a manter esse mesmo espírito, lá onde eu estiver, mas também de apoiar essa comunidade naquilo que for possível. É claro que eu não posso imiscuir-me nas tarefas, nas competências do próximo embaixador, mas, como disse aqui à comunidade, eu gostaria que se sentissem em mim uma amiga, que continuassem, enfim, a utilizar os meus préstimos, se forem considerados úteis, em Cabo Verde, lá onde estiver. E quando diz lá onde estiver, mas ainda não tem ideia, para onde é que vai? Não, eu, desde o momento, vou ao Cabo Verde. Exato. E citando tanto o deputado português Tony Cabral, como o cónsul, que, portanto, fizeram uma analogia, que é o seguinte, portanto, enquanto o deputado Tony Cabral falava de uma embaixadora, que também esteve junto da sua comunidade. E o cónsul disse que, embora com funções diferentes, mas que, às tantas, havia uma química que acabou por estabelecer uma relação de parceria, aquilo que chamam de teamwork. Como é que foi este trabalho interessante de saber distrinçar as funções, ao mesmo tempo de complementar as funções entre o cónsul e a embaixadora? Eu acho que houve uma predisposição logo a partida, não é? Porque é importante que haja essa predisposição. Nós sabemos que nós trabalhamos para o mesmo bem, para o mesmo objetivo. Em campos diferentes, é certo, os nossos trabalhos se complementam. Portanto, é necessário respeitar. É necessário respeitar o trabalho um do outro, respeitar as fronteiras de cada um, mas, ao mesmo tempo, pôr os nossos esforços em comum para atingirmos aquilo que nós queremos atingir. E eu acho que com o senhor cónsul Pedro de Carvalho conseguimos isso. Não só tivemos várias sessões de trabalho, quer online, quer ao telefone, quer presencialmente, mas também visitámos, por exemplo, fizemos visitas conjuntas. Eu me lembro de uma visita conjunta que nós fizemos à Flórida, mas também lembro de outras missões conjuntas que realizamos, seja a New Jersey, seja a Rodalha, etc., etc. Sempre estivemos juntos, trabalhando em conjunto, apoiando um ao outro. E é isto que eu acho que deve ser um trabalho de uma embaixadora ou de um embaixador e de um cónsul. Trabalhar de mãos dadas para que, efetivamente, as nossas agendas, que, no fundo, são a mesma agenda, não é? De defender Cabo Verde, de defender os interesses de Cabo Verde e também de apoiar, de servir bem a comunidade caboverdiana. O seu trabalho hoje foi amplamente reconhecido, mas, certamente, nós gostaríamos que ainda, em breves palavras, que nos resumisse os tópicos de assuntos mais importantes que foram tratados por si durante o seu mandato. Olha, como eu disse há bocado, estes anos foram anos bastante ricos para mim. Anos de aprendizagem, anos de muito esforço, anos de muita parceria, mas também anos de colheita de resultados, não é? Referi que foi necessário muito esforço, particularmente porque nós vivemos um contexto econômico-financeiro difícil, com impacto sobre os Estados Unidos, com impacto sobre as decisões dos Estados Unidos em relação, por exemplo, à cooperação internacional. Portanto, foi um trabalho difícil, um trabalho de muita mobilização junto do Congresso e, neste trabalho de mobilização junto do Congresso, encontrei toda a abertura dos congressistas. E por quê? Porque reconhecem que a comunidade caverdiana é uma comunidade trabalhadora, é uma comunidade ativa, é uma comunidade também que apoia os seus próprios objetivos, não é? E, então, esse trabalho ficou facilitado através da ação desses congressistas. E eu não falo apenas dos congressistas federais, porque realmente é onde as decisões se fazem, mas também dos eleitos locais e estaduais, porque, sem também essa ajuda na base, não seria possível atingir também os membros do Congresso. Portanto, para mim, não só conseguir o apoio para a continuação do primeiro compacto e conseguir o apoio para a obtenção de um segundo compacto foi um trabalho extraordinário de parceria, da Junta Mão, comunidade caverdiana e leitos locais e estaduais e do Congresso, embaixado de Cabo Verde, conselho-geral de Cabo Verde, porque ele também nos apoiou bastante nesta tarefa. Outros dossiês que nós tivemos em mãos, particularmente a cooperação económica e empresarial. É claro que ainda há muito por fazer nesta área. Nós tentamos, por cabo, ver no mapa e no radar dos empresários e dos businessmen, dos negócios. Mas, sabe, nós ainda somos uma economia ainda pequena, se eu posso assim dizer, não é uma economia como outros países em África ou em outras localidades, de maneira que é um trabalho de formiga, se assim posso dizer. É um trabalho de...